E o assunto de hoje vão ser as mulheres brasileiras que, na nossa opinião, foram as mais bonitas das décadas de 70, 80 e 90. Assista ao vídeo e confira quem que nós selecionamos. Eu sou o Luiz Pedro, do canal Sempre Jovem 40+. E se você não está inscrito ainda no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as atualizações. Fizemos uma pré-seleção das mulheres brasileiras que nós achamos que foram as mais bonitas dos anos 70, 80 e 90. E vocês vão conferir agora quem são elas. E, nos comentários, coloque para você quem que foi a mulher mais bonita dessas décadas. E, nos comentários, se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau.